Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e hoje eu quero mostrar para você mais um vídeo de como lotar e encher os seus grupos de WhatsApp de uma forma certa e de uma forma bem correta aí, que você tem que aprender a fazer de forma certa, certo? Porque se você fizer errado vai acontecer bloqueio de conta, aí diz que a ferramenta não funciona, que aquele método não dá certo, mas tem que fazer de forma correta, tá? Bom, após a vinheta aqui já, eu já vou entrar direto aqui na ferramenta, vamos conversando sobre como que vai, como você faz para adicionar membros de forma automática no teu grupo do WhatsApp, tá ok? Desejar, quero convidar você a se inscrever, se você quer ficar por dentro de todos esses assuntos, te escreve e vamos lá. Muito bem, muito bem, estou aqui na ferramenta, tá? Já estou aqui na ferramenta, tá? E olha só, você vai escolher a opção aqui, ó, vem aqui em opções de grupos, tem várias opções essa ferramenta aqui, vale a pena você conferir, link vai estar na descrição do vídeo se você quiser ela, tá? Preço promocional e olha só, você vai ter essa opção aqui adicionar membros de grupo, para isso você precisa ter, claro, uma lista de contatos, olha aqui, ó, para isso você tem uma lista de contatos, tá? Para adicionar aqui, então vamos fazer o passo a passo aqui, vamos pegar essa lista de contato, aqui ó, extrair membros de um grupo, vou pegar aqui uma lista de contato de algum grupo, tá? Vou clicar aqui para escanear, fazer a leitura query code aqui, vou mostrar para vocês, que no passo a passo aqui, para você ver e verificar que tudo está funcionando cem por cento certinho, essa ferramenta aqui está sempre sendo atualizada, então, é uma ótima ferramenta para quem precisa enviar mensagem em massa, obter contatos, usar chatbot, tem Google Maps, tem inteligência artificial, cara, é, é, cara, é muito boa essa ferramenta, deixa eu abrir aqui, eu já vou fazer a leitura query code, muito bem, já fiz a leitura query code aqui, agora, pessoal, a gente vem aqui em puxar grupos, né, puxar os membros do grupo, vou escolher um grupo aqui, só para, como exemplo, para puxar aqui os membros do grupo, selecionei um grupo aqui, muito bem, olha só, apareceu aqui para mim salvar o grupo aqui, então, eu posso salvar aqui como membros, membros de um x grupo, vou colocar o nome do grupo aqui, tá? Vou salvar, beleza, beleza, salvei, então, pessoal, aqui, agora eu venho aqui, ó, tá? Adicionar contatos de grupo, vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, deixa eu fechar aqui, minimizar isso aqui, aqui, deixa eu colocar esse daqui aqui, vamos lá, beleza, agora, olha só aqui, tá aberto aqui, vamos começar a colocar aqui, ó, deixa marcado essa opção aqui, ó, enviar link de convite em caso de falha, para você entender, se esses contatos aqui, você pegar e adicionar todos na tua agenda, você vai conseguir pegar esses contatos e adicionar direto no teu grupo, mas caso você não tem e quer fazer da forma certa, a forma certa é o quê? É não adicionar direto no teu grupo e sim enviar um convite, por exemplo, olha só isso aqui, ó, deseja, que tal, que tal, que tal aprender um método vai te dar 5 mil ao mês, se tiver interesse, participe deste grupo. Pronto, olha só a chamada que eu criei aqui, quem que não quer ganhar uma verba dessa, um valor desse, todo mês, aprendendo uma dica que vai estar dentro deste grupo, isso aqui chama atenção, quem receber esse convite vai com certeza querer entrar no grupo e ficar, entende como é a diferença de você empurrar pessoas dentro do grupo, se você começar a enviar convite, ou seja, começar a pegar essa lista, enfiar pessoas dentro do teu grupo, essas pessoas vão começar, se uma sair do grupo, vai sair outra, vai sair outra e quando vê o efeito manada acontece, todo mundo vai atrás, todo mundo sai do teu grupo e tu não consegue nem divulgar o que tu tem para divulgar para essas pessoas, porque todo mundo vai começar a sair, então pessoas que não tem interesse no que tu tá, do que tu colocou ali, então a melhor coisa é você criar um link, criar um convite personalizado, chamando a atenção do teu lead, para que ele entre no teu grupo e fique lá dentro daquele grupo, e não somente para receber esse conteúdo que você vai passar não, e receber todos os outros conteúdos que vêm por aí depois, tá, então isso é fundamental, é a forma correta, é a forma certa de você fazer, é enviando convite, tá, e aí basta fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos carregar a lista, né, a gente vai clicar em carregar a lista de Excel, que é aquela lista que a gente baixou do grupo, tá, deixa eu fechar aqui, e olha só, vamos carregar a lista aqui, ó, é essa aqui, ó, membros de um grupo X, é isso aí, vamos abrir aqui, todos os contatos que a gente pegou daquele grupo X estão aqui agora, e agora nós vamos adicionar ele em algum grupo, ó, vamos clicar em começar, ele já pede para você qual que é o grupo que você deseja adicionar esse público, então eu vou colocar aqui, esse aqui, por exemplo, nesse aqui, dicas, tá, e eu clico em selecionar agora aqui, ó, selecionar, tá rodando aqui, ó, vamos ver aqui, ó, entrou usando um link de convite, olha aqui, ó, Olha aí, ó, ó, esse aqui provavelmente já estava na agenda, já era um lead que tinha entrado aqui, tá, mas olha aqui, ó, convite, ó, que tal aprender um método que vai te dar 5 mil ao mês, se tiver interesse, participe desse grupo, ó, se ele clicar agora aqui, ó, ele vai entrar no grupo, entendeu, entendeu, ele vai entrar nesse grupo agora aqui, de forma automática, é só ele clicar aqui, no link, simples assim, ó, ele tá mandando aqui, ó, vamos ver aqui no grupo, ó, mais um convite aqui, ó, ele vai ficar enviando convite para as pessoas, para elas participarem deste grupo aqui, tá, então é uma forma muito legal para você fazer e conseguindo, colocando pessoas dentro do grupo de forma correta, é enviando convite, olha aí, ó, olha aí, agora começou a embalar, tá enviando convite para mais, tá ficando mais rápido, enviando mais pessoas, olha, tá, então, ó, então quando não pode ser adicionado, é porque um contato não está na tua agenda, ele não pode, não pode ser adicionado, por quê? Daí ele manda um convite, tá, ele manda um convite aqui, ó, aqui ó, bot atendendo, então ele mandou o convite aqui, ó, tá, então é dessa forma que ele vai funcionar, pessoal, vou até parar aqui agora, porque agora entrou, está entrando os bot aqui, tem outras empresas também respondendo, mas é dessa forma aqui, ó, tá, muito bem, muito bem, espero que você tenha entendido, mostrei na prática, então, como que você pega com os leads de algum determinado grupo e consegue, então, enviar convites personalizados para aquelas pessoas receberem convite com uma mensagem bem legal sua, convidando eles a participar, qual que é a diferença de você ficar fazendo manual, você vai ficar perdendo tempo copiando lá um textinho, mandando um por um para aquelas pessoas para entrar no teu grupo, desta forma, deixa que a ferramenta vai enviando tudo de forma automática os convites, quando tu vê as pessoas que realmente têm interesse, elas vão entrar no teu grupo, e quem não tem, é melhor que não faça parte, até porque não vai comprar, não vai aderir a nada que tem dentro do teu grupo, e se o teu intuito é vender ou divulgar, é muito importante ter quem realmente tem interesse naquilo que tu está oferecendo, beleza? Então, lembrando, o link está na descrição do vídeo para quem quer e deseja ter essa ferramenta, e suporte também, sempre tem, lembrando que é muito importante ter suporte da ferramenta e sem isso sempre tem, tá ok? Fico por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo, fui! Fico por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo,